Olá pessoal, vamos continuar vendo aqui mais sobre o cubo 2x2. Então, na última aula que a gente viu, que foi a primeira etapa, o que a gente fez? Uniformizamos toda essa parte aqui de baixo, olha lá, laranja batendo com laranja, azul batendo com laranja, só essa é a primeira camada aqui, azul batendo com azul, vermelho batendo com vermelho, verde batendo com verde, laranja batendo com verde, com laranja, e branco tudo aqui embaixo. Tá, agora o que a gente vai fazer? Segundo o cubo, o cubo 3x3, a gente aplica uma etapa olhando para aquela regrinha daqui de cima. A gente não vai formar cruz aqui em cima porque não tem espaço para formar cruz, olha, não tem as peças do meio, olha lá, não tem peças do meio para formar uma cruz em cima. Então, a gente já vai direto para a outra etapa. Qual que é a outra etapa? A outra etapa é olhar quantas peças amarelas temos em cima. Então, a gente avalia. No momento, a gente não tem nenhuma peça amarela. Então, no cubo 3x3, quando a gente não tem nenhuma amarela, o que a gente fazia? A gente aplicava o algoritmo deixando a amarela na lateral. Olha lá, estamos deixando a amarela lateral. Se tivesse alguma amarela aqui em cima, a gente deixaria a amarela aqui em cima. E se tivesse duas amarelas aqui em cima, a gente deixaria virada para a gente. Então, vamos aplicar. Temos aqui a amarela virada aqui. Então, é só aplicar. Olha, a amarela está virada para vocês, olha, do lado esquerdo. Então, o que a gente aplica? Aplica o algoritmo. Vamos deixar virada aqui, vou aplicar. Então, direita, horário, cima, anti-horário, volta à direita. Cima, horário, vai direita, ou direita horário, cima duas vezes, giramos duas vezes, e voltamos à direita. Pronto. O que a gente fez? A gente fez uma modificação aqui em cima. Jogamos um amarelo aqui em cima. Se temos um amarelo aqui em cima, o que a gente faz? Deixamos ele para cima e voltado para a sua esquerda. Olha lá. Vamos deixar ele aqui. Virado para a sua esquerda e voltado para cima. Então, vamos aplicar o algoritmo de novo. Vai direita, vem cima, volta à direita. Vai cima de novo, vai direita, cima duas vezes e volta à direita. Pronto. O que a gente fez? A gente uniformizamos. A gente uniformizou esse canto aqui, o amarelo. Bateu tudo aqui em cima. Pronto. Etapa 2 resolvida desse cubo 2x2. Esse é o nosso objetivo. Deixar tudo amarelo aqui em cima. Pronto. Para não ficar muito extenso a explicação, pessoal, a gente para por aqui e começamos na próxima etapa para finalizar totalmente a escuma. Beleza, galera. Obrigado aí. Até mais. Parabéns. Obrigado.